Advance ABC Informática, você vai encontrar aqui, olha, computadores com configurações que você já pode sair usando na sua casa para fazer tudo com o computador. Ou então você pode ligar para cá e configurar com eles. Mudar a configuração, fazer financiamento, o que for melhor para o cliente, a gente vai ter um acordo aqui, tá bom? A gente fala tudo já para você navegar na internet, para você usar para fazer trabalho de escola, para você usar aí para tocar o seu pequeno negócio. Olha, configurações como essa aqui. Um K62500 com 32 de memória, HD de 8.4, monitor de 14, fax modem de 56, preço à vista, R$ 1.210,00, continua na promoção, hein? R$ 1.210,00, esse à vista. Esse à vista, pode ser financiado até em 16 vezes, tá? Tá bom, Pentium III 550. Com a mesma configuração, R$ 1.635,00, está muito barato, gente. Mesma configuração com 32 MB de memória e HD de 8.4. Agora, um Pentium 3600 com a configuração maior, 64 de memória, HD de 10 e monitor de 15, R$ 1.845,00. R$ 1.845,00. Tudo original, primeira linha, tá? Tá bom, olha, acompanha o que? Fala. Jogo de capas e mousepad em qualquer configuração. Em qualquer configuração. Exatamente. Você pode ligar para cá e comprar também com eles, scanners, impressoras, certo? Softwares, joguinhos, pente de tudo. E pagar em até 16 vezes. 16 vezes. De segunda a sexta, das 9 às 18, sábado das 9 às 16, na Avenida Lucas Nogueira H6, 809, aqui em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Telefone. 452-3344. Ou então, Osasco com 7084. 0556. Advança BC. Vem correndo.